E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez! E como o último react de trailer de filme de terror deu tão certo e como muitas pessoas pediram pra eu continuar vendo outros trailers que saíram recentemente de filme de terror eu fui dar uma pesquisada, vi outros filmes que foram feitos, que estão sendo feitos sem makes e eu vi que saiu o trailer de Leatherface. É um filme que eu nunca assisti, mas, cara, eu conheço histórias desse filme que puta que pariu! Tá sendo feito o remake agora e eu tô bastante curioso, então, sem mais enrolação, lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. 1, 2, 3 2 e 33 da manhã, gente, então, sei lá, tomara que eu não me cague de medo, mas vamos lá! Peraí, a caveira de um... O que é que você tá indo fazer aqui? Meu Deus! Caralho, que susto! No Texas! Indo pro doutor de Massacre da Serra Elétrica. Eita! What the... Mano! Caraca! Ah! O que é que tá acontecendo, mano? A guria toda cheia de sangue. Uou! Caralho! Mano! Calma aí! Acabou? Acabou? Nossa! Isso foi mais leve. Graças a Deus foi mais leve, mas, mano... O que é que tá acontecendo? Alguém me explica, pelo amor de jovem? Eu pensando que eu ia sentir medo ver no trailer. Eu tomei um susto e fiquei meio abismado com, tipo, a quantidade de cor, a quantidade de cena de gente morrendo de sangue pra caralho. E parece que cada pessoa tem 10 litros de sangue no corpo, mano, Wadafuck. Eu acho que esse filme eu assistiria, mano. Tipo, a coisa aí, eu não vou assistir no cinema nem fudendo. Nem a pau. Mas eu acho que o Ladderface, eu acho que eu conseguiria assistir sim. Até porque, pelo que me parece ser esse trailer aqui, é mais gordo que terror, do que susto e tal. Porque, tipo, eu tomei um susto, obviamente. Mas, cara, eu não consegui sentir medo vendo o trailer. Eu só sei, tipo... Fiquei, tipo... Tentando entender o que que tava acontecendo. Porque esse trailer tá confuso pra caralho. Gente, se vocês querem mandar mais trailers de filme de terror pra eu gravar react, pode mandar aí que eu estou... Quer dizer, eu não gosto de assistir, mas como a recepção e o retorno de vocês do último react de trailer de filme de terror foi alto. Eu quero continuar com isso aqui, porque, tipo, se vocês estão gostando, eu tô gostando também. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus restos, por ter visto esse vídeo daqui. Thank you. E até daqui a pouco.